Em volta agora é Leandro Pedrosa com outra novidade da área cultural. E aí Leandro, qual é a novidade agora? Oi Yasmin, tô de volta agora pra falar sobre o novo livro da escritora Maria Valéria Rezende. O livro Vovó Também Sabe Voar está em pré-venda e aborda o tema da morte e da saudade com crianças e adultos. A obra está em pré-venda numa campanha de financiamento coletivo. Para acessar a campanha, aponte a câmera de seu celular para o QR Code aqui no vídeo. A entrega do livro está prevista para abril do ano que vem. Ele vai ter 40 páginas coloridas em papel cochê com ilustrações de Tiago da Silveira. Essas foram as informações de hoje, eu vou ficando por aqui. É com você no estúdio Yasmin. Valeu Leandro, muito obrigada pelas informações.